O esporte em Minas Gerais está morrendo, essa que é a realidade. O gime é um dos eventos mais tradicionais do estádio de Minas Gerais. Quem aqui nunca participou de um gime ou acompanhou o gime, os Jogos do Interior de Minas Gerais. Os municípios sediando, interiorizando as atividades esportivas. E ele não acontece desde 2018. E agora está retomando, mas o que o governo está propondo? Somente uma modalidade, que é o futsal. Isso criou uma insatisfação generalizada pelas confederações, pelas federações das demais modalidades esportivas. Pelos gestores também de esporte nos municípios. Do que está propondo que o governo volte com o gime, no modelo que nós conhecemos, com multimodalidades. Para que sim, efetivamente você possa ter a realização do evento, como ele já aconteceu em anos passados. Então acho que o governo do estado erra de ter ficado tanto tempo sem realizar. E quando propõe a realização somente com a modalidade esportiva.